Loja predireta, lojas americanas. E que mulher que não gosta da sessão de perfumaria, né? Esses aqui eu já estou conseguindo superar. Alimentação saudável agora, né? E sem dúvida, essa aqui também é uma das sessões prediretas de nós mulheres. Como? É que a gente não gosta, hein? E eu vim procurar uma camiseta. Ontem eu vim aqui, comprei duas e deixei uma, mas eu quero levar. E eu vim buscar se ela estiver por aqui. Achei. Essa camiseta aqui, azul. Eu comprei e achei ótima. Essa é minha. Vai pra casa comigo. E tem cinza também. Vou ter que levar. Pra fazer exercício, né? Tem que ter. Pra caminhar todo dia, só levando umas camisetas assim, de malha canelada. Porque essa malha canelada, meninas, é muito boa. Às vezes a gente compra uma malha como essa, não dura nada. Essas de malha canelada, elas aguentam mais. Quando é pra caminhar e fazer exercício físico. Dica pra você. E olha só, eu tô querendo um desse pra queimar as gordurinhas. Essas peças do tipo zero barriga, eu amo. Não fico sem. Vou levar, gente, porque calcinha pra apertar a barriga é preciso. E agora, vamos ver aqui a sessão de coisinhas pra casa, né? Pra fazer as nossas comidinhas naturais. Vamos ver se tem alguma coisa que eu interesse. Ai, tanta coisa linda, né, gente? Só o dinheiro que não dá pra comprar tudo mesmo, mas... Quem é que não gosta, né? Toda dona de casa gosta. Olha que fofo, gente. Tanta coisa bonita. Tanta coisa bonita. Amo pipoqueira. Sabe de uma coisa, pessoal? Vou levar, sim, esse joguinho de panela. R$159,90 não tá caro. E eu quero levar ele pra cozinhar pra vocês. Bonitinho. E eu na fila. E eu vou desligar, gente. Tchauzinho.